Eu tenho medo, mas resisto. A cidade sufoca, as notícias sufocam, o momento político sufoca. O que a gente tá vivendo hoje vira notícia de jornal e amanhã vai virar história. Se hoje tá assim, imagina o amanhã. Eu grito, não me ouvem, então eu transformo a minha dor em fogo pra queimar tudo. Eu ressignifico meu medo em força pra continuar lutando em dias tão difíceis. Tchau.